Vai decorrer um fuchal no hotel Forviz Maramental, precisamente aqui onde eu estou, a formação de redes sociais 360. Esta será uma formação totalmente prática de um dia, onde vamos abordar como utilizar na prática as principais redes sociais, nomeadamente como Facebook, Instagram, LinkedIn, como outros socials na mídia, como é o caso do YouTube, e também como produzir conteúdos realmente atrativos para estas redes sociais, tanto imagem, vídeo, como direitos, e também como criar campanhas de publicidade altamente eficientes. Pode ver mais informações no link disponível no vídeo para reservar o seu gráfico.